E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Hã? Uau! Levanta, pro lado, abaixa! Empilha, constrói, pronto! Caçando rato robô! Sabe? Vamos! Que lugar legal! Eu nem acredito que é a primeira vez que eu tô vendo! Olá, Jet! Bem-vindo ao novo centro de treinamento especial do Super Wings! Incrível! Um centro de treinamento no avião universal! Tudo pra ajudar a melhorar suas habilidades como um novo tipo de Super Wings chamado Guardiões do Mundo! Guardiões do Mundo? Nossa! O que Guardiões do Mundo fazem? Eles protegem as coisas mais importantes do mundo! Como as várias culturas e os ambientes do nosso planeta! Incrível! Vai ser um trabalho muito grande! Qual será o lugar do mundo onde seremos chamados hoje? Obrigado por convidar nossa sala para um treinamento de incêndio! Que bom que vocês puderam vir! A floresta amazônica aqui no Brasil é muito importante para o planeta! As árvores ajudam a purificar o ar e a floresta abriga muitos animais! E é muito importante manter tudo seguro aprendendo segurança contra incêndio! Isso mesmo! E podemos aprender com a melhor bombeira da Amazônia! Minha mãe! Obrigada, Lídia! Bom, então vamos começar! A primeira coisa sobre segurança em incêndios... Isso faz parte do treinamento? Fiquem calmos! Claro! Eu já estou a caminho! Desculpe eu ter que sair agora! Tem um incêndio florestal que eu preciso apagar! Eu estou no ponto para apagar o fogo! Eu queria ver como o caminhão de bombeiro funciona! Eu faço tanto treinamento de incêndio com a minha mãe... Que aposto que consigo fazer um para vocês! É mesmo? Legal! Só preciso de uma ajudinha! Já sei quem chamar! Oi, Skye! Estou pronto para uma missão de guardião do mundo! Momento perfeito, Jet! Uma menina lá do Brasil está pedindo ajuda! Oi, Super Wings! Eu sou a Lídia! E queria fazer um treinamento de incêndio para as crianças na minha sala! Eu sei o que fazer, mas não tenho o equipamento que preciso! Vocês podem entregar para mim? Pode apostar, é claro, Lídia! Obrigada! Até mais! Agora, vamos preparar a encomenda! Super Pets, ativem a impressora de pacotes! Pacote feito! Ei, que caixa de entrega legal! Uau, é uma bola! Que bom que gostou, Jet! Carregando! Jet, fique em posição! Hora de voar! Hora de voar! Hora de voar! Pera, mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!